Os homens brasileiros estão ajudando um pouco mais nas tarefas de casa e cuidados com pessoas da família fora do horário de trabalho. Isso em relação a alguns anos atrás. Mas uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra uma sobrecarga para as mulheres. Depois que terminam a jornada do emprego, elas ainda trabalham em casa quase sete horas a mais do que eles, em média, por semana. Na casa da Cíntia e do Fernando, é ela quem levanta da cama primeiro e vai para o trabalho. Cíntia é representante comercial. Enquanto ela organiza a rota para visitar os clientes do dia, o marido vai cuidando da filha do casal. Ele é taxista e antes das corridas, prepara o café da manhã, faz o almoço da menina e um pouco mais. Você já tinha penteado o cabelo de alguém antes da sua filha? Não, nunca. Aprendeu tudo com ela? Tudo. E como que você entendeu que precisava dividir essas tarefas com a sua esposa? Assim, eu nunca precisou disso porque já vem de infância. Então, para mim é normal ajudar. Meu pai ajudar a minha mãe em casa, mais tarefa. Então, eu vi isso como uma coisa normal. Aqui nessa casa, a rotina só funciona com a ajuda do marido e da esposa. Mas a pesquisa do IBGE mostra que na divisão das tarefas domésticas, as mulheres que trabalham têm outra jornada quando chegam em casa e que é maior do que a dos homens que também trabalham fora. São quase sete horas a mais do que eles nas funções de cuidados com o lar e com as pessoas da família. O estudo comparou os dados entre 2016 a 2022 e traduz isso em números. As mudanças entre homens e mulheres nessas tarefas aparecem de forma tímida. Na maioria dos serviços, a responsabilidade continua sendo da gente, das mulheres. A Cíntia conta que chega a noite e adianta a roupa para lavar, dá um jeito em algum cômodo da casa e depois ajuda a filha com a lição. Foi o jeito que eles encontraram para não sobrecarregar a semana, já que neste momento, a arrumação da casa é uma tarefa compartilhada pelo casal. Aqui em casa não tem como, tem que funcionar assim, tem que ter porque senão a gente estafa, né? A gente fica exausta. Então, para as coisas funcionarem bem, um vai ajudando o outro. É, mas quando a pesquisa faz um destaque por raça, as mulheres que se declararam pretas e pardas são as que trabalham ainda mais. Também existem diferenças quanto ao tipo de tarefa doméstica feita por homens e mulheres. Eles cuidam mais dos pequenos serviços, como os consertos da casa, eletrodomésticos e outros equipamentos. E elas preparam os alimentos, arrumam e limpam a casa. Homens normalmente não assumem alguns tipos de tarefa que as mulheres assumem. Com políticas públicas adequadas, né? Com a sociedade caminhando do jeito que ela vem caminhando, é possível que isso possa... Lá na frente a gente possa testar uma divisão mais equalitária das tarefas domésticas que a gente percebe hoje. Ainda temos um grande caminho pela frente, é isso? Um grande caminho pela frente. Tem muita coisa para melhorar em relação a isso, né? Se a gente pegar ainda essa questão de salário, diferença salarial, enfim, falta de oportunidade. Mulher trabalhando muito mais, né? Tem que cuidar da casa, cuidar de filho, cuidar de tudo. Ainda passar o dia trabalhando. E para ganhar menos, para ter menos oportunidade, quer dizer, tem muito, muito. O Brasil tem muito que avançar nessa questão e a gente está aqui para isso, para ajudar a lutar aí por mais igualdade, né? E lutar pelas mulheres.